Vamos lá galera, há algum tempo atrás eu reagei ao vídeo do Xoto sobre as melhores skins Então vamos ver quais são as skins mais ruins dele, as piores, as mais lixo Aqui ó, skins mais lixo do Bangas, então vamos lá Por favor, escolham Você é aquele cara que acha os diamantes do Mobile Legends muito caro E tem medo de Você acha caro? Tem que dar Smile One na descrição, mano, tamo junto E recarregar de outras formas porque acha que vai dar errado Sim, Xoto Então eu trouxe a solução pra você, cara A Smile One A nova parceira do canal Vem com diamante muito mais barato do que no jogo E é 100% de confiança Fora as ilimitadas formas de pagamento que tem E ainda tá com um desconto imperdível, cara Tá esperando o que? Clique aí no primeiro link da descrição Opa rapaziada, bom, hoje eu tô aqui pra mostrar as 10 piores skins do jogo Lembrando que é a minha opinião Mas eu diria que a maioria Ou pelo menos algumas vocês vão concordar Porque são feias demais Lembrando que eu vou levar em consideração também a raridade Claro, eu não vou pegar aqui uma skin básica e falar Nossa, sua skin é horrível Claro que ela vai ser horrível porque ela é uma básica Né, então não tem porque ela ser bonita Sendo que ela é uma básica Então bora lá rapaziada Lembrando também que o top 10 pode variar Tipo, sei lá, o top 6 podia estar no top 10 Ou o top 10 podia estar no top 6 E assim, vice-versa Bom rapaziada, no top 10 eu vou colocar a skin collector da minha Que chegou agorinha Ela tem um visual muito bonito Eu confesso, eu achei muito bonito Pelo menos eu achei o visual muito bonito Porém os efeitos em jogo e tudo mais não tão pra collector Lembrando que collector é uma skin nível raro, né cara É uma skin que não volta sempre e é muito cara Se eu não me engano é 5 mil diamantes No mínimo pra você gastar Ou no máximo, não lembro Enfim, cara Então é muito diamante, cara E pra uma skin 5 mil diamantes Pô, aquela da minha não vale nada, né cara Então por isso que Caralho, essa skin não tem efeito de coleto? Mano Essa aqui não é nem tipo assim Ah, é uma skin da minha Eu não ligo muito pra minha Mas tá longe de ser skin feia, mano Tá aqui no décimo lugar Cara, essa skin não tá nem perto pra mim, né Obviamente, minha opinião Pra mim não tá nem perto de ser skin feia, mano Cara, tem tantos que pior Poderia estar mais pra frente Mas enfim, como eu já disse, né cara Top 10, minha zona Em top 9 Cara, eu quero colocar duas Porque elas são bem parecidas Porém, é um mago e um soldado Que é a do Zilong E a da Lug Cara Sei lá, mano As duas pra mim Tiveram tipo A mesma Compostos de exigir Eles quiseram fazer a mesma temática E mano É, tanto que os dois tem o mesmo selo, mano Eu achei muito feia As duas pra collector Não tá no nível collector Tá ligado Tipo, efeitos e tudo mais São heróis superficiais Não tem como colocar uns efeitos extravagantes Porém, dá pra ter melhorado Caprichão É, exatamente Não dá pra pôr uns efeitos extravagantes, mano Pra mim tá ótimo As skin collector Elas tem coisas sutis Que eu acho magnífico Por isso que a skin do Link É uma das minhas favoritas, tá Elas tem movimentação diferente O Zilong Quando ele anda Ele movimenta diferente De alguns De segundos em segundos Ele meio que dá uma flutuada Assim no chão, tá ligado Isso é muito legal Eu acho muito legal São coisas que só os collectors fazem Com exceção de algumas também, né Legend do Saber flutua O Link Quando ele sobe na parede A movimentação dele subindo da parede É diferente das outras skins Eu acho magnífico, tá Então realmente é muito sutil Porque eu não tenho o que fazer Com esses Não tenho o que fazer Com esses eventos Com esses skins, tá ligado Pra mim, tá Nível do que dá pra fazer Essa skin do Zilong E a da Loe Pra mim tá ótimo, mano Fechado mais Então por isso que elas duas Estão no top 9 No top 8, rapaziada Eu vou colocar a skin da Chang A Sanryu Que é do... Que foi da... Ah, tá Essa aqui eu concordo completamente Eu acho esses skins uma bosta Cara, eu acho esses skins Rui demais A da Chang é horrível Até a da Angela salva, mano Até a da Angela salva Eu odeio esse boneco Até a da Angela salva, mano Olha que carinha de desgraça Deixar o desenho da Hello Kitty E cara, ela pra mim tá nesse top Porque eu achei muito fraca Pelo preço, cara Tipo assim A raridade dela É uma raridade acima Ainda da Collector Porque... É bingo, né Bingo é a skin mais cara que tem Pra pegar ela A gente gastou 10, 15 mil diamantes Então foi uma skin Muito, muito cara E tipo, pra mim Foi tipo a pior Tá ligado Da collab E os efeitos muito fracos A aparência dela Tanto que a do Cloud Aquela skin do Cloud Ela é absurda Carta, né Não sei como que fala Até essa carinha fofa Da Angela Que vai afundar essa partida Ficou legal Agora é dessa cadeirante Chata do caralho É muito feia também Tipo, muito feia É, a da Angela é bonitinha Mano Olha essa carinha Mas eu achei muito fraca Pro evento Sanyo, né Cara, eu achei que Devia ter umas skins melhores E com certeza Essa da Chang Deixou muito a desejar Por isso que ela tá nesse top 8 A da Flora também Ficou legal pra caralho Ela ficou com a carinha de inocência Tá ligado Daquela menininha gentil De colegial de anime De japonês Tá ligado 7, cara Bom, o top 7 Eu vou colocar a skin Do Paquito, cara A skin star Cara Aquela skin Eu lembro que eu falei A gente não gostou Mas eu achei horrível Usar a skin do Paquito é muito legal A skin em jogo Mano, a carta dela é básica Parece muito uma básica Lembrando que é uma skin star Não é uma raridade Uau, nossa Que raridade foda Foda Mas é uma skin star É uma skin que tipo Consideravelmente Era pra ser bonita Podem pegar a skin Ó, a do Atlas Como exemplo Que é muito bonita Tem outras skin stars Que também são muito bonitas A do Ling Fora outras aí Que são muito bonitas Mas essa skin do Paquito Ficou ridícula em jogo ainda Principalmente Porque ele parece que tá com malé Pô, mano Tem que pôr a star atual Deodora então Porque a star atual Deodora É 15 bilhões de vezes Mais feia Que essa do Paquito Eu nem gosto Dessa do Paquito Mas a star A última A star que tá tendo agora Deodora é uma bosta Cara Que skin feia da porra Eu não sei que roupa é Que ela ficou medonha Pra mim Ela tá nesse top 7 Tranquilo Porque é muito feia Muito feia mesmo No nosso top 6 Cara Eu vou estar colocando A época da Eritel Velho É, mano Aquela época Que Mano, a época mais feia dela Vocês devem saber Qual que é Não é aquela Na verdade A Eritel não tinha Nenhuma skin bonita Até a star dela Que é a do Banguela Eu não achava bonita Aquela skin Acho que Todas as skins da Eritel São horríveis A Cyber Que teve uma remodulação Porque a Riot processou Enfim, né Não, não Essa é a outra época Uma época Ridica Cara É muito feia Aqueles skin Cara A outra época é feia também Eu acho que Eles fizeram na real Um reworkzinha Não fizeram? Fizeram Não lembro Acho que fizeram Mas ela continuou muito feia Ela é muito feia Aqueles skin Cara Não tem como E é uma época É, bem melhor Mas eu não acho legal não Acho que todas as skins da Eritel São horríveis Bem boa, né Vamos dizer assim Comparada com as outras Beleza, Zeus Cara Horrível A época dela Pra mim Horrível Tá nesse top 6 Tranquiléba, velho Indo pro nosso top 5, cara Deixa o likezão Se inscreve no canal Que vai ajudar muito, cara Mano, faz isso Vai ajudar demais Me motiva a continuar A fazer meus conteúdos Com o mês pra vocês É isso Só bora Cara No nosso top 5 Eu achei Esse skin feia Os iPhones XR, mano Quanto é que tá o iPhone XR? Será que essa porra roda o bangas bem? Ah, tá baratinho, mano É, baratinho entre aspas, né? Ah, mano Cara, não dá pra eu comprar um pouco Eu quero trocar de celular Não dá pra eu comprar um pouco o F4 Né? Ah, mas é foda Eu odeio o iPhone, cara Nossa, que desgraça Essa é uma merda, cara Mas eu nunca tive a oportunidade De falar tão abertamente Só que eu tenho que comprar o outro Samsung Porque a desgraça do Xiaomi Não vem com o MHL Então eu não posso usar isso aqui, ó Placa de captura Eu tenho que usar no Samsung Eu gosto do Samsung aqui Mas desse aqui pro S22 Ultra Que é o que tá compensando Tá muito caro, mano O S22 Ultra tá 7 mil reais, mano Tá maluco Esse é a skin Elite da Carrie, mano A skin que ela parece um besouro Cara, eu sei que é uma skin... Ah, mas o sistema OS é podre demais Ah, nossa, eu tô mais filho Você falou de rarita Cara, beleza É uma skin Elite É uma skin Elite, pô Ah, vou pegar um S22 Ultra Elite zona Não é pra ter uns efeitos Pô, mas a aparência dela Quando eu baixar, né Sei lá Cara, é tão... Um ano 2000, tá ligado É tão... Jogo de Nintendo Cara, muito feio, velho Tipo, ridícula Aquela aparência dela Que ela parece um besouro verde Mas não dá, cara Assim, eu pirateio muita coisa Eu não vou comprar um iPhone, cara O iPhone é um sistema podre O iOS é lixo demais, cara Puta que pariu Como que os caras conseguem fazer o sistema Tô merda, mano Caralho É muito limitado, mano O iOS te limita demais, mano Você não pode mexer direito nos arquivos Você não pode instalar um APK Mano, e meu KineMaster sem marca d'água, velho? E meu PixArt Premium APK dos 2026 100% atualizado Não dá pra ter isso no iPhone É lixo demais, cara Puta que pariu, mano Dá não, dá não Muito feia, cara Tipo... Caralho, que me encalabra A única que quer dela Que é o nosso top 4 Eu acho que é o nosso top 4 É o nosso top 3 Não sei Você vai arrumando, editor Não É isso que... Masterchef do Franco Cara Isso que ela já foi legal algum dia, tá? Mas depois que me interesse eu sou de cachorro aqui Isso que ela vai tomar um... Um reworkzinho aí logo mais, né? Mas, mano... Ainda bem Isso que vai tomar um... Tira esse osso de cachorro Mano, esse skin é horrível, cara Mano, esse skin tem... Ah, meu Deus É especial também, né, cara? A skin Masterchef do Franco é especial Porém, cara Ela é muito feia Tipo... Cara, eu não sei se tem algum meio franco Joco aquilo lá Porque ele é... Mano, nada a ver com o que o Mobile Legends Tipo, propõe de skins, cara Você pegar uma skin do mesmo ano Tipo... Eu uso os dois Android e iPhone É porque eu quero passar esse lá Mano, muito feia Muito feia Então, pra mim, ela tá no top... Não dá pra mim Eu tenho que pegar um pra desfazer Cara E no próximo top Já que eu perdi as contas Eu vou colocar a skin... Épica da Eudora Porém, eu acho que ela poderia estar até mais pra cima, né, cara? Mas, enfim Épica da Eudora Ela também tomou, acho que, um rework Épica da Eudora, mano? Não me lembro A star da Eudora é horrível Essa também é feia pra caralho A Eudora, mano, é... Horrível Pra mim, ela continuou muito feia Por ser uma épica, cara Sei lá E, mano, a Eudora tem um padrãozinho Que parece que ela serve uma caixa Quase o Eudora falando com o fim do canal Acabou de sair Para com isso, né? Mas, eu acho que... Ah, não Muito fraca Ainda mais por ser uma épica E é uma épica ainda de roleta, se eu não me engano Não é uma épica de loja Então aumenta mais a raridade dela E uma raridade pra uma skin feia, né? É muito feia Indo agora pro nosso top 2 Eu cheguei aqui Eu quero assistir Top 2 de colocar a skin do Estes Épica também Mano, o Búfalo colocou essa skin numa das melhores E o Xoto colocou numa das piores É loucura, né, mano? É loucura, né? Parece que, assim... Que... Que foda Usou meu link no Esmaior Pô, tamo junto Um beijo no seu coração, Yangli Valeu que usou meu link, mano Quem quer usar meu link no Esmaior Tá na descrição E cara Cara, uma skin ridícula Eu acho que é... Cara, eu também não gosto da skin não Mano, pra mim tem que ser top 2 do jogo, cara Ela só não é top 1 Porque vocês vão entender o porquê Mas, mano, é muito feia aquela skin do Estes Aquele cabeção lá Ele parece o maluco da Marvel O ataque básico e o bufado dele é legal Mano, é muito feia, cara É muito feia aquela skin épica Mas feia, né, não? O efeito dela de entrada Eu sei que ela é uma skin antiga, né? Feia eu não acho... Mano, mas mesmo assim ela é muito feia, cara Eu não gosto dessa skin Eu não gosto dessa skin Mas eu também sou indiferente, tá ligado? Eu acho que sou bem simples Essa skin vai tomar remodel Então, pra mim, muito feia Enfim, rapaziada Muito feia mesmo E no nosso top 1 Cara, calma Antes de vocês me criticarem Por colocar esse... Esse... Essa skin no top 1 Eu tô levando em consideração A raridade, o preço da skin Principalmente E o que ela propõe Essa skin de evento Eu vou colocar a skin do Pooh Do Kung Fu Panda Muita gente talvez não concorde Ah, é... Nossa, mas o Pooh ficou muito foda Cara, pra mim não ficou Tá, não ficou Tipo, o visual da cartinha dele ficou maneiro Ficou da hora É fiel, tá ligado? É fiel E essa skin não foi cara, mano Você poderia... Ó, pra você que fez o evento Ó, dava pra você ter pegado essa skin Com um pouco de sorte Com... Ó, você pega Você faz as duas recargas, né? As duas recargas, se eu não me engano Era 250 Dima Acho que era 250 Dima, né? Assim... Sei lá Recarregando lá pela Smile lá Você vai gastar uns 20 reais em cada recarga Dá 40 Só em bilhete Você pegava, sei lá, mais 70 em recarga Você pegava um monte de perfumaria, né? Que é retorno, efeito de eliminação Notificação par E mais uma skin, tá ligado? Se você fosse pegar a terceira, ficaria cara Eu peguei a do Shen, 40 conto, mano Mas eu tive... Eu participei de um evento Onde se você chamasse pessoas de volta pro Bangas E ele colocasse um código lá, tá? Você ganhava 10 bilhetes Eu ganhei esses 10 bilhetes Porque o pessoal lindo, meu chato Pessoas que eu amo demais Tá, eles me ajudaram Colocaram o código lá Peguei 10 bilhetes Tá, porque eles tinham parado de jogar Bangas Pau, o pessoal deu a moral Né, nas Smurf que tinha Enfim, parada Aí eu fui e ganhei mais 10 bilhetes de graça Tá, esses bilhetes foram de graça Eu fiz as duas recargas de ticket Só com a recarga e os 10 bilhetes Eu peguei a skin do Shen e a do Kai, mano Tá ligado? E eu peguei, se eu não me engano, o TAMUS também Eu peguei o TAMUS lá na loja Lá na loja, lá com ponto Eu consegui pegar... Eu consegui pegar isso tudo, mano Então, tipo assim, foi muito barato, mano Não é raridade, é muito de boa, mano Foi uma skin barata, mano E eu poderia ter pegado a do Pô, né Mas eu peguei a do Shen Mas também poderia ter pegado a do Kai e a do Pô, mano Eu não achei caro, não Eu não achei caro, não, mano O cara, mano Pô, a faca lá Tá nível... É só uma skin do Bangas É só uma skin do Bangas, mano É só skin do Bangas, velho Tá ligado? Tá, você pega a do Ling que, tipo Não foi fiel ao desenho Mas olha os efeitos da do Ling, tá ligado? Você pega o Kai que foi dado de graça De graça, assim, na primeira boleta Que foi, tipo, sei lá 500 diamantes, porra A do Pô, pra mim é foda Se pega o Kai e dá uma surra na do Pô, né E o Pô, tipo É uma skin extremamente rara Não vai voltar sempre Tipo, dessas que eu falei Eu acho que ela é a mais rara E... Mano, ridícula Quem viu meu vídeo lá A Thumb... Mano, muito feia, velho Cara, olha os efeitos Mano, olha essa ult que foda, mano É um dragão, velho Ele não parece com o Pô, tá ligado? Nada a ver com o Pô Parece um... Eu concordo que essa carinha aqui Ficou meio meme, tá? Essa cara aqui Poderia ter sido muito melhor, tá? Eu acho que a Muntun Ela... Eu acho que a Muntun Ela poderia ter caprichado, tá? Porque eu sou muito Fanboy de Kung Fu Panda Obviamente Mas, cara, ficou legal, cara Mano, o efeito, mano Olha essa ultimate que foda, cara O escudinho, tá ligado? Que eles pegaram por aí E colocaram lá Tá ligado? Então, pra mim, por isso que ela tá no top 1 E pra mim ela é skin Mais feia do jogo No sentido de raridade e tudo mais Mas se fosse falar de feia Feia mesmo E de falar Nossa, que skin Mano, ele nem colocou a basca do Bane A basca do Bane é uma coisa horrenda, mano Feia Concedida do Ash, tá? Que ele ganha... Olha como é que ele é, mano Ganha facilmente Mas a do Pô Por ser rara, né? E tudo mais E ser um preço muito elevado Eu acho que, tipo Poderiam ter caprichado mais Poderiam muito mesmo Ter caprichado mais Em questão de aparência Caralho, moleque Se o Xoto tivesse aqui na minha frente Eu ia mandar um golpe do dedo Ush nele Ele ia... Mano Ele ia conhecer o Kai pessoalmente Cara, ficou muito feia, cara Tipo, você pega o Kai É igualzinho Mano, você acredita que eu nunca usei essa porra aqui? Esses grafite no chão? Pra que que eu montou adicionando? Sabe aqueles bagulhos que dá pra você pôr na skin também? Sabe? O símbolo da MPL no meio da skin Nunca usei aquela merda? Pra que que eu montou adicionando isso no jogo? Mano, me fala Ah, vocês já viram alguém usar essa porra aqui frequentemente? Tipo, mano Se eu vir alguém usar essa merda aqui Tipo, uma vez no jogo Foi muita Tá ligado? Foi muita Pra que que eu montou Coloca essa porra, cara? O link tá bem feito Não é igual, obviamente Porque não tem humano No universo lá de Kung Fu E... Vídeo do Arca Que lança ameaça Golpe do dedo Ushi No youtuber Xoto Moba E... Mas os efeitos ficaram muito bonitos Vou fazer, Mimeta Calma, Mimeta Calma, Mimeta Deixa o like, Mimeta Deixa o like Deixa o like, seu corno É uma surra Tô zoando o Mimeta Tamo junto, tá? Enfim, cansei desse vídeo do Xoto Xoto, não concordo com você, cara Mas tudo bem A respeito da sua opinião, tá? É isso, mano É isso, tamo junto, velho